O que aconteceu com essas garotas foi assustador, e só foi descoberto quando o suspeito conhecido como açougueiro de Istambul jogou a cabeça desconectada dessa garota do alto de uma muralha para a própria mãe dela. Olá, eu sou Cid Obrabo e aconselho que você prepare o seu psicológico. As imagens desse ocorrido estão circulando na internet, mas eu aconselho que vocês as evitem, e hoje você vai entender o porquê. Esse é Semir, um jovem de 19 anos, que tinha um plano perverso, que estava pronto para colocar em prática. Horas antes dele subir em cima dessa muralha e chamar a atenção de uma multidão, ele havia ido à casa de Aysenur, a sua primeira vítima, a qual, utilizando de um instrumento cortante, ele a atingiu nessa região, sem motivo algum e sem chance nenhuma de defesa para ela. Logo em seguida, ele entrou em contato com o Iqbal, uma garota que, segundo algumas notícias, ele já era apaixonado há alguns anos, e novamente com o instrumento cortante, ele desconectou a cabeça dela em várias partes do corpo. Só que ainda fica pior. O celular de Iqbal foi encontrado próximo à muralha. Uma pessoa o pegou e fez uma discagem rápida, que foi redirecionada para a mãe dela, que foi até o local para poder recuperá-lo. Só que quando Semir a viu, pegou aquela cabeça desconectada e jogou na frente da mulher. Por fim, o açougueiro de Istambul decidiu terminar o seu plano. Ele até chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Com as investigações, foram até a casa dele, e no quarto, encontraram desenhos que ele fazia de pessoas desconectadas. Também descobriram que ele já havia sido internado cinco vezes, e em todas, ele recusou prosseguir com o tratamento e viver livre em sociedade.